Estamos no rio, prontos para você e Unuratu sair daqui. Deixe-me saber quando você está pronto. Ok pessoal, voltando aqui. Eu tinha parado aqui, lógico. Vamos dar um rolê. Tem hora de se esconder, tá? Hum, impossível. Eu não posso carregar mais. Vai acontecer alguma batalha aqui que eu já estou prevendo. Está cheio de munição, cheio de parada espalhada. Ah pessoal, esse jogo aqui praticamente não tem como você se perder feito alguns outros. Ele é muito linear. Deixa eu baixar aqui o volume do headset. Está muito alto. Mas enfim, vamos lá subir aqui e vamos ver o que vai acontecer. Acho que é por aqui. Era para ir no mercado. Ok. Falou alguma coisa por aqui na estátua. Vamos ver. Veio uma projeção que foi que ela falou da estátua. Mas vamos descobrir já já. Tem porta aqui. Isso aqui dá quando joga e não presta atenção. Mais ervinha. Mais erva. Pé da estátua. Bom, aparentemente nada por aqui. Vamos ativar o sensor aranha. Vamos ativar o sensor aranha. Não sobe. Deixa eu lembrar como é aqui. Acho que é aqui. Aqui vai dizer o que é. Alcance a túmula de Xi Jinping. Tem um negócio piscando aqui de novo. O que é isso aqui? Olha a caverna que o cara estava. Tem alguma coisa nova lá. Tá. Tá lá em ribão. Aqui não faz nada. Deixa eu ver se ela conversa aqui de novo. Porque eu não prestei atenção. O que foi que ela falou na hora. Não. Aqui é a granada. Não. Vai mulher. Fala comigo de novo por favor. Tá. Não. Tô vendo alguma coisa ali para se pendurar. Ah tá. Tô vendo. Vi. Até a música mudou aqui agora. A batucada. É para cá? Ou é para cima aqui? Não. É para cá mesmo. Tem que ser mais difícil né? Bem amigo. É o melhor investimento que tem. É comprar o negócio aqui. Não precisa estar apertando o botão. Para ela não cair. Vai Laura. Bom. Bom. Agora para entrar. Ok. Ok. Ai que fulera acho. Muita fulera. Ok. Acabando. Tá. Vai por aqui mesmo mano? Vamos embora. Jesus Christ. Laura. Onde você está? O inferno. Eu quase tenho o que precisamos. Nós estamos prontos. Umas. Alguém está mantendo esses fogos. Estes fogões. Esta figura deve ser amada. Uma fulgura de simbolismo nos estucco. Você que ia rolar uma batalhinha ali, mano? Esse altar é elaborado, deve ter sido um artigo importante. Sim, não tem nada aqui mais. Não sei parar. Vou caçar a armadilha aqui... Não tem nada aqui. A influência de Inca não é desculpável. Tudo cheio, não posso mais cair. Tudo cheio, não posso mais cair. Lama? 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 No. Pocah, Lama? Lama? Ok, o coração da serpente está no copo Este é o Comandante Rourke, você tem um líder na caixa, enviá-se um time para Croft Dê isso a Wesley, ele é um inimigo Ele deve precisar de Paititi. Ele é jovem... ... mas forte. Seu espírito é tão nobre como o sangue dele. Não vai, continue falando comigo. A Boxa... Ele vai te empurrar. Resist. Nós todos criamos o destino. Come on, Croft. Eu não vou deixar você. ... Vamos lá. Começamos o massacre. Começar a mexer. Ok, menos 1 Tem que ser na cara Tem que ser na cara Oh, Jesus Câmera surta, velho Câmera surta, me quebra, velho Vamos lá, galera Aí agora lascou tudo Paciência Estava indo bem, estou indo bem Primeiro matar esse Ok Cara Cadê Câmera 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 Mas isso é o líder, Amin. É pergunte para você agora. Ela era um guerreiro. A eclipse está chegando. Se nós não podemos restaurar o sonho... Eu vou encontrar o box. Eu não vou deixar o culto de Kuku Khan de perto. Begin a preparação para a Barrio Chamber. Queen Unuratu vai viver em... ... dentro de nós. Uchu... ... assiste eles com a boa. Nós vamos preparar para Varro. A Rebellion deve acontecer. Nós vamos voltar com o box. O que é? Passar de barquinho. Então o que é o próximo? Vamos voltar para Kuku Khan. Regrupar e levar ele. É só um jogo que embora seja 3D, né? Lógico. Ele é totalmente linear. Não tem como você se perder. O mapa ajuda também, né? Sistema de mapa, de viagem. Através dos acampamentos. Acho legal. Mas ele é totalmente linear. Uma sequência leva a outra. Tem a emissão em secundária. O que ele disse? O coração do serpente está na caixa. Há muitos vasos de ferro. Então... Bem... É melhor que nada. Eu acho que... Nós precisamos encontrar a caixa e terminar isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jonah! 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 Bem, veja o que eu encontrei. Não se move. Não se move. Ok, Miss Croft. Check over there. Agora é só eu que controlo, tá? Ok. Find Jonas. E tirar uma foto do comandante. Essa área. Come look at this. What's up, Chief? It's not around here. Find something? Dammit. I can't wait to finally see this box I've heard so much about. Got anything? I have something to report. Maybe he's taking it, I'll report it to you. I'm not going to report it. I'm not going to report it. I'm not going to report it. Column, watch me. Column, watch me. Sound tap. Hold your fire. I think she moved. Ok, miss Croft. Tá, esse aqui foi o primeiro. Ok, vamos embora. Ok, vamos lá. Forwards team, por que você ainda está procurando aquela caixa? Você tem hostiles em sua área. Bem, Dr. Dominguez... Eu não me engano com a Dominguez. Find Lara Croft e matá-la. Tem muito mais lugares escutados nesse sector. Find Lara Croft e matá-la. Nós estamos a espalhar muito bem lento para isso. Isso foi uma operação de pesquisa. Vamos a espalhar e fazer o melhor. Eu vou cobrir isso. Eu não sei a usar a câmera, velho. Desisto. Você está aqui. Você está aqui. O que é que eu tenho que fazer? Não, você está aqui. O que é que eu tenho que fazer? Tem um 34. Tá doido? Tem nada... Ok, tem 3. O que é isso? O que é isso? Não sacou a arma. Ah, ela está sem arma, é? Ela está sem arma, mano. Eu tenho que matar esses granados em Toca. Eu vou ter a falta desse cara aí, ó. Essa coisa iria sair, nós temos trabalho para fazer. Ah, Kroft... Você tem que admirar a persistência. Primeiro Domingos disse para olhar para a caixa, agora Rourke diz para olhar para o Kroft. Quem devemos ouvir? Rourke é o líder militar, e Domingos' decisões estão conseguindo as pessoas. Isso não é o momento de se transformar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá. Tem 300 armas ai velho. Ela poderia ter pego uma de alguém. Não, 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 não. Vamos lá A rock slide took out the tertiary pumping platform no fires Diário do soldado de Trinity This is a record of a mercenary's assignments while working for Trinity Mexico, Kenya, Siberia I had my crosshairs on the younger one too Distribui o espelto, não tenho A única coisa que eu só tenho é isso Puno Ratu é morto, derrubado por Rourke Eu não tenho a caixa Jonah... Deus! Se alguma coisa acontece com ele Agora é isso aqui Agora eu posso deixar no inimigo Alguma armadilha Vou abrir isso aqui É isso aqui Ou seja, eu mato o corpo, chego perto, aperto R1 Quem chega perto daquele corpo se lasca Aqui é o negócio de vestimenta Granada Não quero saber de vestimenta não Aqui tá tudo comprado já Reduz dano Reduz dano é legal Isso aqui é o que? Aumenta a percepção Pra planta E Inimigos humanos Isso aqui é o que? Encontrar animais raros Olha Aqui eu posso comprar mais munição Vou pegar esse agora não Vou pegar esse aqui Redução de dano Olha esse aqui Ok Reduz o dano no fogo Depois eu vou pegar Esse aqui que é dos preços dos mercadantes Eu tô com um ponto aqui disponível ainda Vamos embora Tem uns que estão fechados Deve ser de evento Eu faço algum evento É história e recompensa Tipo se eu completar alguma história A recompensa abre Aqui se eu terminar a O desafio da tumba O desafio da tumba Aí abre Tem esses que tem Cadê são quatro É só tem quatro Cinco Tem um azul lá em cima Tem esses quatro vermelho Tem um verde Que é desafio E tem esse azul Se eu soubesse Eu tinha prestado mais atenção É se eu fazer o da tumba Vai abrir esse Desafio da tumba E esse aqui Que tem a foda tumba E eu acho que esse aqui Vai... É isso mesmo Vai liberar quatro coisas Se eu fazer o desafio da tumba Ok Skill tá ok Inventário Deixa eu mudar de roupa Eu ganhei roupa nova São essas aqui Eu já tô usando já Perfeito E skill point não vou usar agora não Vamos embora Olá, Lara Quem é isso? Eu acho que você está assistindo Comunicação minha Desde o México Rourke Comandante, Rourke Você está ouvindo comigo E agora Eu estou ouvindo você Outro 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 Como se sente Saber que você é responsável Por todas essas cataclismas Toda essa doença Eu sei o que eu fiz Uma olhada na cara Quando Domingos disse Mas você só tinha que ter essa batalha Não é? Não é? Outro Croft está indo para sua área Find ela Colossal, por perto dos caras na pão Não pode acontecer Não pode acontecer Nós melhoramos fazer uma Algumas coisas interessantes Nesse novo avião? Tem mais de roupas, senhoras Eu vou tomar ponto Caraca Eu tenho algo Onde? Ficou! Pulsou positivo! Algumas animais! Ei, vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Não vamos fazer o que? Nós nunca vamos fazer o que eles estão indo para o que eles estão fazendo. Vamos fazer o que é isso aí. O que é isso aí? O que é que ele está indo por aqui? Ok, eu estou comendo. Que massa velho Man, that's a good spot Gotta check that She won't escape Area's empty We didn't go far Eyes on target of fire By position Getting an angle Oh lord Oh lord Eu vim pro lado errado Man Tem que matar aquele Eu tenho que correr pro lado de lá Eu nunca irei eles funcionando Se você continuar testando você Você tem que estar malvado Vamos lá 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 Ah, lord Paciência, calma Eu tenho algo Onde? 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 Falca Certo Algumas animais Vamos lá Vamos lá Vamos em ter oito Eu nunca vou ficar sem quebrar Ele continua testando Ele está em um tempo Ele está em um tempo Ele disse que o clave está aqui Ele está em um tempo E aí Ok, eu estou em um tempo Eu tenho algo Eu vou ver Eu vou ver o que está acontecendo Tem dois Ok, estou na melhor posição que eu posso correr para o lado de cá E tem que matar pelo menos mais um Porque ali não tinha para onde correr não Tem dois, tem três Esses gatos estão com uma tranca Aperte o Aperte o Aperte o Uma granada no corpo do De presente para a galera Que top Ok, eu caminhei por ali, mas vou mudar Eu acho que é tirar nesse negócio de explore Não, o primeiro gerador que eu exploro Tem alguma coisa aqui Não, agora fica aparecendo essa parada ali Larga a granada Deixa eu ver no mapa se tem alguma coisa, se tem nada a mais É só terminar a exploração aqui Que top mano, eu amei essa paradinha aqui E aí Tem, querido? Se eu tivesse, eu iria Rossa O que MR eu tô apertando o botão errado é quadrado não é ali ontem eu tô sem life também mano eu tô sem life o que eu estou? se eu não ser? se eu não ser, eu vou me caber o que é que eles estão sequecendo? se o que eles estão sequecendo? se que eu estou completamente bloqueando o ichi não me interessa, eu vou ser Eu já ouvi de os caras do rio, ontem. Verdade, nós temos que parar de ela. Não se preocupe, nós vamos. Sim? Você está certeza do novo equipamento? Não, mas eu estou certeza do novo equipamento. O cara já estava com duas flechadas, mano. Vamos lá! All full up, não consigo mais. Tchau, tchau. Opa, ele tá vindo. Opa, não posso ficar aqui. Tem cara que a granada se explodiu ou explodiu junto. Opa, ele tá vindo. 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 Ah, mas eu não consigo atirar Quer dizer, tem coisa aqui para eu... Vamos embora Está na hora de salvar Só vou subir aqui e salvar Laura? Você está bem? A pedroquímica A pedroquímica? Eu estou perto de uma refineração, tudo está acabando Não, Jona, sai desse canal O que? Eles estão ouvindo Ok Eu vou encontrar você Ok, pessoal Vamos encerrar por aqui Ela vai fazer alguma coisa que depois dessa não encerra É uma receita para um hallucinógeno Às vezes usado em guerra Ah, voltou o arco e flecha, perfeito Agora tem uma arma para mim Eu passei uma hora atrás Se eu usar esse sistema de carros, poderia ser uma vantagem contra a Triniti Bom pessoal, um abraço para vocês e até o próximo